As grades de proteção estão em todas as janelas e na sacada. Diana também mantém o vaso sanitário tampado e as portas de banheiros fechadas. Cuidados importantes para garantir a segurança da filha Helena, de um ano e sete meses, de pura fofura. Helena já anda pela casa toda, desbravando cada cantinho e sempre muito curiosa. Por isso, a mãe está a todo tempo de olho. Tem que estar de olho. É dez olhos e vinte mãos. Às vezes a gente pega, está subindo no sofá, você pega na ponta do pé, consegue pegar. Ela já fez galinhos na cabeça, caindo de cadeira, sobe embaixo da mesa, sobe na cadeira, dá tempo da gente pegar. Elas acabam de voltar de uma viagem de férias para o Mato Grosso e Diana relembra um susto que levou. A gente estava na varanda lá do meu irmão e ele, como ele não tem filho pequeno, né, bebê, ele tem um kit churrasco que fica na gaveta ao acesso dela, né, do tamanho dela. Minha cunhada estava do lado do fogão e eu sentada na ponta da mesa. Ela abriu a gaveta, pegou a faca, quando a minha cunhada falou, Helena, não pode, ela já correu, porque eu não faz eles correrem, né. Aí a sorte que eu estava do lado de cá, a gente correu e eu encontrei ela, mas uma faca enorme, falei, meu Deus. E ela correndo com essa faca na mão? Correu com a faca na mão. Felizmente tudo acabou bem, mas a mãe sabe que basta um minuto de descuido para o momento de férias se tornar um risco à segurança da filha. Eu tenho muito medo de água, assim, com criança, porque eles são muito ligeiros. Você pisca, eles já estão dentro da água. E a Helena, apesar dela não ser tão peralta, ela é uma menina que ela não tem medo. Ela gosta de desafios. Então, assim, ela gosta, se ela estiver na altura, ela gosta, ela não tem medo de se jogar. A médica pediatra Loreta Campos destaca que os afogamentos estão entre os principais acidentes que ocorrem durante as férias. E que 70% deles acontecem na presença de um adulto. A gente tem que ter um olhar muito atento, porque as famílias estão reunidas, vai muito para a beira de lago, piscina, geralmente as crianças vão estar nas férias. Eu sempre digo que quem está olhando a criança precisa ter um nome. Porque, por exemplo, em festas está todo mundo achando que todos estão olhando a criança e, na verdade, ninguém está. E basta apenas um minuto para a criança se afogar. Então, tem que ter o nome do adulto responsável e tem que ter supervisão 24 horas em cima dessa criança. Prevenir é a dica de ouro. As piscinas devem ser cercadas e trancadas ou cobertas com telas de proteção. E um adulto deve ficar responsável por acompanhar a brincadeira, seja nas piscinas, em lagos ou nas praias. A gente tem que agir de uma forma preventiva. A gente tem que pensar na possibilidade que vai acontecer, porque com isso a gente consegue tomar as atitudes para a prevenção. Choques elétricos, queimaduras, cortes, quedas e intoxicações também são comuns. Ao primeiro sinal de intoxicação por ingestão acidental de algum produto, o indicado é buscar orientação o mais rápido possível, levar a criança a um pronto-socorro imediatamente e ligar para um centro de assistência toxicológica que orienta como proceder de acordo com o produto ingerido. Anote aí, 0800-283-9905. Para cada tipo de substância tem uma determinada orientação. Então, não são todas as substâncias e a gente não tem que tomar um cuidado maior em relação a isso, que a gente deve induzir vômito. Então, uma orientação que é muito importante é a mãe, a família, saber que viu que a criança ingeriu uma determinada substância, ligar no Ceatox. De acordo com o Ministério da Saúde, os acidentes domésticos foram responsáveis pela morte de mais de 8 mil crianças de até 9 anos de idade no Brasil em 2022. Em Goiás, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente registrou apenas no ano de 2023 mais de 4.200 atendimentos relacionados a quedas, ferimentos e queimaduras. Agora, eles sorriem com os curativos nos braços. Ferimentos causados por quedas de escorregador e jogo de bola com os amigos. Uma situação comum nos corredores do ECAD. A gerente médica do hospital destaca a importância da prevenção para garantir férias divertidas e sem perigos. A gente tem que pensar pela perspectiva da criança. Então, muitas vezes a gente acha que aquele antecílio que está ali, aquela cava de panela que está ali voltada para fora, ou aquele vidro que está ali em cima da mesa, não vai chamar a atenção da criança. Mas a criança é super curiosa e isso é normal, se eu comento com a criança. Então, ela precisa saber explorar. Então, a gente tem que ter essa percepção. O que que na visão deles pode chamar a atenção?